Olha, vamos agora pegar o avião e aterrissar lá em Recife. É, vamos saber mais detalhes do Festival Online de Acessibilidade que encerra amanhã às 19h no canal do YouTube Mulheres de Visão. E estamos agora com uma das palestrantes, a Liliana Tavares, direto de Recife. Olá, Liliana, bom dia, um prazer você estar conosco no Cidade Viva. Dias atrás também teve um amigo seu, um colega seu, que participou de todo esse evento, na abertura do evento ao vivíssimo aqui no Cidade Viva. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bom? Seja bem-vinda ao Piauí, à Terezina, seja bem-vinda ao programa Cidade Viva. Olá, Laércio, muito obrigada. Bem-vindo às cidades de mão dadas aqui em Recife e Terezina. Que coisa boa, muito obrigada pelo convite. Bem, esse evento que vai acontecer, né, encerrando já alguns dias de live, de discussão sobre aí o problema da acessibilidade para muitas pessoas, onde vimos a acessibilidade não só física, né, de rampas e tudo mais, mas a acessibilidade das pessoas terem direito a participar de vários outros eventos e melhorar de vida. Mas agora o assunto é acessibilidade para as pessoas terem o direito de assistir cinema. Com a pessoa, pessoa que tem problemas visuais, vai assistir o cinema, não enxerga, tem que ter uma pessoa... Como é que me ensina, né? Me diz aí, a pessoa fica falando, descrevendo todas as cenas do cinema? Pois é, Laércio, vou começar a dizer que isso não é um problema. Na verdade, o problema está na sociedade, não é neles. A gente é que não faz nossa sociedade acessível. Então, essa ideia de que a pessoa com deficiência era que tinha, que era incapaz, já caiu por terra. Agora, a gente tem vários recursos que a gente pode permitir, né, que a gente pode ajudar, a gente pode fazer com que essas pessoas participem da sociedade. Então, é dever nosso de fazer isso, né, de prover a acessibilidade comunicacional, que é essa que a gente vai falar aqui agora. E isso que você falou, a gente pode dizer que são três as acessibilidades comunicacionais para o cinema. Por exemplo, audiodescrição, que é para as pessoas cegas ou com baixa visão. Libras, língua brasileira de sinais, que já é muito mais popular e agora na pandemia, nas lives, ficou evidente, né, a participação do intérprete de Libras. E legendas para surdos e ensurdecidos. LSE ou legenda descritiva, que é uma legenda diferente dessa que a gente está acostumado a ver na televisão, porque ela traz o nome dos personagens, ela traz os sons e ela é reduzida, ela é encurtada, ela é... para que possa ser lida com mais facilidade, né? Então, não é exatamente a fala do personagem. Mas a gente vai falar... Diga. Eu tenho alguma limitação quando eu vou assistir um filme legendado e eu não sei outra língua, né? Eu gosto de ver vários detalhes, eu costumo ver o filme várias vezes, porque, então, ou eu leio para saber da história, ou eu vou assistir o filme, olhar os detalhes e tudo mais, né? A gente já sente, assim, um pouco de limite nessa situação. Imagina só, quando eu fecho meus olhos e não enxergo o que está acontecendo, e a curiosidade de ver o mundo, o que é que eu vou viajar, como é que vai ser? Então, é uma atitude muito interessante. Mas como é que vai funcionar? Com fone de ouvido, uma pessoa do lado, como é que vai funcionar isso? Como é que funciona isso? Boa analogia, Laércio. Exatamente. É assim, já é lei, né? Ela já devia ter entrado desde o final do ano, mas houve uma prorrogação. E com a pandemia, a gente espera que os cinemas já estejam se equipando. Por quê? Como é que funciona? Primeiramente, a lei chegou para os produtores do audiovisual. Então, eles precisavam incluir a audiodescrição, esse que a gente está falando, para as pessoas com deficiência visual. E isso demanda uma preparação maior, porque a gente tem que contratar profissionais audiodescritores, no meu caso, eu, que trabalha com uma pessoa com deficiência visual, que também se formou na audiodescrição. E aí a gente descreve o roteiro. Depois disso, a gente decidir como é que vai ser o roteiro, quais as palavras que vão ser colocadas entre os intervalos das falas, que vai descrever o ambiente, as roupas, que vai descrever, por exemplo, as ações ou coisas que são feitas no silêncio, que a pessoa não sabe. Então, por exemplo, se tem alguma pessoa com deficiência visual agora assistindo a gente, eu, por exemplo, estou olhando para o negro aqui, estou olhando para nada, para a televisão que está sem nenhuma imagem. Mas quem estiver me vendo, provavelmente vai ver que eu sou uma pessoa, uma mulher de 51 anos, morena, cabelos longos, sobrancelhas grossas, nariz e bocas grandes, olhos esverdeados, estou vestindo uma camisa amarela, amarela não, perdão, vermelha e... Está estampada, de bolinha, com arlistrinha, cheia de retalho, está bonita. Isso, de retalho, pronto. É um bolero que você está em cima da blusa. É não, é uma blusa. É emendado. Olha, tudo emendado, eu preciso que o de bolinha fosse um bolero. Eu ia lhe descrever, mas eu não estou lhe vendo essa pandemia, não deixou lhe ver. Ah, mas agora vamos descrever, sabe por quê? Porque eu me arrependi não ter feito essa atitude com o seu amigo, que ele veio entrevistar, eu fui perceber que tinha problema visual lá no final, e o tempo foi tão curto, eu me esqueci de me descrever. Eu tenho 1,82m, mas eu sou gordo, já cheguei a 150 quilos, hoje eu estou com 110, 108 quilos, tá bom? O que mais? Sou quase careca, tinha muito cabelo, meus cabelos me deixaram, tá legal, e sou uma pessoa extrovertida, não mais, sou uma pessoa um pouco assim, se largada, ando só mesmo de calça comprida, um tênis e um camisão solto, uma pessoa bem relax. Pois é, pois essa... Sim, e toda essa descrição também, existe aí um site que a pessoa pode baixar, e já está como se fosse uma profissão, né? O que é o nome do site, André? É o aplicativo, né? É um aplicativo onde se baixa, e a pessoa vai na casa dela, bota o telefone, olha sua roupa tal, combine com essa roupa, calça isso, a pessoa vai visualizando todo o comportamento da outra, também achei muito legal, e eu soube essa notícia também através de vocês, por aí, na última conversa que a gente teve, né? É, mas isso não é audiodescrição, isso daí talvez seja um apoio à pessoa que quer ver as coisas, quer ler uma placa, quer saber, no dia a dia realmente existem voluntários com esse aplicativo, mas audiodescrição, como a gente estava conversando no cinema, é o seguinte, então os produtores já fazem os filmes com audiodescrição, eles já são enviados para os distribuidores e para os exibidores, que são os cinemas, e aí os cinemas têm uns aparelhos que quem vai assistir, a pessoa cega, chega lá, a pessoa com baixa visão, a surda, chega lá na bilheteria e diz eu quero assistir o filme com audiodescrição, ou com libras, e aí a pessoa entrega o aparelho de graça, porque é lei, e ele vai para a sala de cinema, liga, que é mais ou menos do tamanho de um celular, e assiste assim, com audiodescrição, com legenda, ou com libras, veja só que diferença, quer dizer, os cinemas, o ano passado, antes da pandemia, estava abrindo as portas para as pessoas com deficiência visual auditiva, veja que situação, a gente está vivendo essa pandemia, a gente está vendo como a gente está limitado por não poder sair de casa, por não ir para a rua à vontade, essas pessoas com deficiência visual, elas não frequentam os ambientes públicos, porque não têm acessibilidade, não têm interesse, por que eu vou para um teatro, por que eu vou no cinema, por que eu vou no museu, por que eu vou, sabe, passear, entende? Vai, mas não está pleno, né? Então, turismo também pode ser acessível, cinema pode ser acessível, e aí, como você falou em baixar alguma coisa, quem quiser assistir filme acessível, pode acessar o YouTube do Vero Ouvindo, o Vero Ouvindo é um festival de filmes com audiodescrição aqui do Recife, que a gente idealizou desde 2014 e realiza todo o ano, esse ano não pôde, né? Como a maioria das outras coisas, mas a gente ativou o canal do YouTube, a gente está postando curtas com audiodescrição, ver ou ouvindo, certo? Você pode acionar lá. E em relação a esse, não é projeto, né? Essa nova forma, é específico, vai ser um horário específico para as pessoas que precisam aí desse auxílio, ou vai ser no coletivo, a sala de cinema de exibição? Ah, não, sempre, porque isso é que é a inclusão. A inclusão verdadeira é aquela que eu posso ir a hora que eu quiser, não tenho que marcar a hora, eu posso chegar a hora que eu quiser, com quem eu quiser. Então, eu vou com minha namorada, com meu namorado, com minha família, e chego no cinema com minha turma e digo, por favor, eu quero com audiodescrição. E todo mundo vai, ele também senta e assiste. Quer dizer, sabe os óculos 3D que a gente recebe quando vai assistir um filme 3D? É mais ou menos isso. A gente recebe o palco na bilheteria e na saída devolve. Então, é para ter qualquer hora, a qualquer momento, porque isso é verdadeira inclusão, entende? A gente poder ter acesso ao mundo imagético na hora que precisar. Bem, foram 10 lives, 20 palestras em todo esse decorrer, desse evento que vocês patrocinaram através da internet, dessa pandemia. Me faça um balanço aí, o que vocês, então, tanto discutiram, o que teve aí de positivo durante esse período que foi sensacional, fabuloso, que eu vi algumas coisas, achei muito interessante. A sua pergunta é excelente, só que eu não vou poder responder, porque eu sou a palestrante de hoje. Eu fui a convidada e eu estou encerrando o projeto. Hoje é a última live, eu não tenho acompanhando, então a gente está encerrando o projeto hoje, não perca, hoje não, amanhã. Amanhã. Amanhã, às 19 horas, dia 19 às 19, não dá para esquecer. Dia 19 às 19 horas, no YouTube do projeto Mulheres de Visão e no Facebook também, Mulheres de Visão. O Facebook é PRJ Mulheres de Visão. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre audiodescrição. Tem também Luiz Carlos, perdão, José Carlos Rodrigues, é uma pessoa com deficiência visual, vai participar dessa conversa e a gente vai ser mediado por Inaildo Mota. Então a gente vai conversar para quem quiser fazer perguntas, saber como isso acontece. Imagine aqui no Recife que a gente faz isso também em eventos ao vivo e abertos. Não sei se você já ouviu falar da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo. A gente faz isso já há oito anos esse ano, não fizemos por causa da pandemia. Quer dizer, a gente vai com os fones de ouvido, ao vivo e narrando o que está acontecendo. A gente faz isso para a Feneart, que é uma feira gigante, com 600 estandes aqui no Centro de Convenção, que também esse ano não teve. E a gente fez no Carnaval, que foi o nosso último trabalho. A gente fica nos palcos e as pessoas com deficiência chegam, recebem os fones de ouvido e a gente narra o que está acontecendo nos palcos, nos shows. Então, a gente trabalha no aglomerado. A gente quer que as pessoas com deficiência vão para a rua e a gente quer voltar para a rua. Valeu, todos nós queremos, né, Liliana? Liliana Tavares, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Viva, em Teresina, Piauí. Estou vendo que atrás você tem alguns troféus aí que você deve ter ganho, alguns festivais, né? Adoro esse tipo de quadro. Me disseram que não ia aparecer a bagunça. Ah, que bagunça. Está lindo. Como é? Olha, que bagunça. Para mim, isso aí está muito organizado, né? A bagunça é sua, você sabe onde é que está cada papelzinho. O que é que tem nesses quadros aqui? É banda de quê? De algum evento que tem por aí em Recife? São peças, peças de teatro, exatamente. Olha aí. Valeu, então. E aí o galo não vai ter, né, o próximo ano, por conta da pandemia, não estou nem fabricando mais o galo, né? Pois é, pois é, nem me falem. Mas vai ser provavelmente online. Valeu, então. Minha filha mora aí em Recife, tá bom? Eu acho muito interessante, que é uma terra cultural, uma terra muito legal. Enfim, tomara que ela se engaje também nesse momento cultural, que eu acho muito importante. Obrigado, tá bom, Liliana? Um abraço grande. Se ela quiser entrar em contato comigo, pode entrar no Instagram, arroba Liliana com, ou na, arroba com acessibilidades. Valeu, brigadão. Beijo, filha. Abração pra vocês e todo mundo de Terezinha. É tudo nudido e tudo. Comedora aí, então, de muita carne de sol, de macaxeira, de inhame, que muita gente daí gosta de manteiga de nata. Valeu, abração. Abração. Valeu.